Em meio ao turbilhão da vida, já se questionou sobre o verdadeiro significado da paz interior? Muitas vezes, ela está mais próxima do que imaginamos, esperando ser desvendada em nosso interior. Assista este vídeo até o final e vamos explorar juntos essa jornada rumo à serenidade e autodescoberta. Conselho do dia, os lírios. Acalmando as águas internas. Por Letícia Modna. Os lírios trazem hoje um convite à serenidade. Mas sua mente tem estado agitada demais para ouvi-la? Quanto tempo se passou desde que mergulhou nas águas tranquilas de seu eu interior? Quanto tempo se passou e você deixou que sua essência flutuasse livre de rumos? Em meio ao vai-vem das marés da vida, você tem saboreado a paz que já habita seu íntimo? Ou buscado ansiosamente por ela no mundo exterior? Os lírios vieram lembrar, às vezes a quietude que procuramos está dentro, esperando nosso mergulho. O que ainda o impede de explorar o oceano sem fim da própria mente? Medos antigos formando ondas que balançam você? E se dedicasse alguns minutos na quietude para fazer as perguntas certas? Encontrar as respostas pode exigir tempo. Esteja presente no processo. Que tal compartilhar suas inquietações em uma consulta? Juntos, poderemos fazer seus medos se dissolverem, para que você mergulhe na calma já existente dentro de si. Agende hoje mesmo através do contato de WhatsApp que está na descrição deste vídeo, este é seu momento, sua oportunidade de ouvir a voz que tanto inquieta, sua capacidade de ouvir seu coração. A paz está dentro de você, precisando apenas ser revelada. Quer mais conselhos da carta aos lírios? Acesse as mensagens diárias do Oração do Dia no Telegram. Lá você encontra conselhos por área da vida para iluminar seu dia. O link de acesso está na descrição do vídeo. Acalme as águas internas e permita que a serenidade esteja presente em sua vida. A paz aguarda sua descoberta. Agende agora uma consulta e comece a jornada em direção ao seu eu interior, sereno e harmonioso. Seu momento de transformação começa aqui. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!